Reforço, o Flamengo abre conversas com o Wilson Manafa, lateral direito do Porto, e tenta a sua contratação. E tem atualização também, o Flamengo está interessado em contratar o volante Fausto Vera do Corinthians. Atenção, a proposta teria agradado o clube paulista e o interesse do Flamengo é grande. Segundo fontes próximas à negociação, o Flamengo está disposto a pagar uma quantia considerável para ter o jogador em seu elenco. Fausto Vera é visto como uma excelente opção para reforçar o meio campo do time carioca, devido à sua qualidade técnica e habilidade em marcar e distribuir o jogo. Ainda não há informações sobre o tempo de contrato ou o valor da proposta feita pelo Flamengo, mas espere-se que a negociação avance nos próximos dias. O Corinthians, por sua vez, deve analisar a proposta com cuidado antes de tomar uma decisão. Será interessante acompanhar o desenrolar dessa negociação e ver se Fausto Vera realmente irá vestir a camisa rubro-negra na temporada. E aí, nação rubro-negra, você aprova a contratação de Fausto Vera? Bom reforço aí para o Flamengo? Deixe a sua opinião nos comentários e também já deixe aí aquele vai-mengão que é para fortalecer o nosso Flamengo. Grato pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação Ninho do Orobô. Tudo sobre o Mengão Boladão! E aí E aí E aí Tchau.